Bora falar hoje sobre o livro que destruiu a minha alma. Nossa, que exagerada, né? Como é dramática, como exagera, até parece destruidor de almas. Mas eu tô falando do livro Uma Aprendizagem, um livro dos prazeres da Clarice Lispector, que, de certa forma... Ai, gente, eu esqueci, ele tá com cheiro de naftalina. Pois é, eu tive que colocar naftalina na minha estante, essa aqui. Depois eu explico pra vocês melhor do que aconteceu, mas junho a peste chegou. E com a peste também veio certas pestes aqui na minha estante. Não era cupim, era formiga, mas era tanta. Tive que colocar naftalina, mas tá tudo certo agora, tá tudo limpo, tudo já foi resolvido, porém eu esqueci da naftalina e tá com um pouco de cheiro aqui nesse livro, mas vamos lá. Em maio a gente leu, com o meu clube de leitura, a gente leu Clarice Lispector pela primeira vez. Não sei se vai ser a última vez, acredito que sim, porque, como eu disse no último vídeo, foi uma LC que espantou a galera. O pessoal ficou meio assim de começar a ler esse livro, de começar a ler Clarice no geral, porque Clarice traz um certo incômodo nas pessoas. Não só na questão da pessoa de não entender, mas também de não querer entrar em locais mentais que não gostaria de encontrar ou de entrar. E no meu caso aconteceu isso. Com este livro e um pouco mais do que eu venho lendo da Clarice Lispector, você que me acompanha sabe que eu tenho uma certa obsessão pela autora esse ano, então o que eu tenho lido dela me trouxe mesmo a essa questão destruidora de almas, porque venho pensando e refletindo tão mais sobre coisas que antes eu não tinha pensado e, principalmente, entrei em campos da minha mente que eu nunca tinha entrado. E é bizarro pensar que tudo isso vem de um livrinho de menos de 200 páginas. Um livro escrito em 1969, ali durante a ditadura militar, e também quando eclodiu a revolução sexual. Então esse livro também mexe com um pouco do erotismo. Quem já leu Clarice Lispector sabe que o que não tem muito são enredos. A não ser que os seus contos, se você já leu os contos da Clarice, eles tenham um pouco mais de enredo. Mas os romances em si parece que ela usa o enredo, ou tenta usar, só como uma desculpa, um escape, pra ela poder falar sobre as suas reflexões, as suas angústias e os seus incômodos sobre essa busca eterna de sentido pela vida que ela não consegue atingir. E ela coloca tudo isso em seus romances. E uma aprendizagem e o livro dos prazeres é algo que a gente se questionou muito disso ser uma pergunta, de ser uma coisa ou outra. Na minha concepção, são duas coisas iguais. Uma aprendizagem e o livro dos prazeres seria a mesma coisa. Uma aprendizagem é o livro dos prazeres, o livro dos prazeres é uma aprendizagem. E a gente começa a história com uma vírgula, outro dos assuntos mais falados nas nossas lives. A vírgula que é iniciada, ela, na verdade, é só um pouco da liberdade que a gente vê em todo o livro, que o livro também termina com dois pontos. E o livro começa, então, no meio da sua rotina. Ela tá ali, voltando pra casa de uma feira com a sua empregada. Ela mora em Ipanema, num apartamento, sozinha, e a gente não tem exatamente a idade dela, mas dá pra ter uma noção de que talvez ela tenha seus vinte e poucos, quase trinta. E o nome dela é Lori. E ela é uma mulher que trabalha com crianças, ela é professora primária. E depois a gente vai descobrir, ao longo dessa narrativa, também, que pode ser estranha pra quem tá começando a ler Clarice, porque ela não entrega tudo de uma vez, muitas coisas se repetem, porque a gente mistura a narrativa das coisas externas com os pensamentos, o que é interno e é invisível aos olhos, né? Então a gente tem essa mulher que já teve seus amantes, que já teve seus romances, filha de uma família rica, perdeu sua mãe, tem quatro irmãos, e ela tem esse apartamento porque o pai, que pagou pra ela, e ela vive ali sozinha, mas antes ela vivia em outro lugar e decidiu se mudar. Então decidiu fazer uma mudança na sua vida, porque ela não queria seguir aquela vida mesquinha, tá? Entre aspas, mas é como ela considerava, nesse início aqui da aprendizagem, uma vida ali mesquinha, de ter que se casar, ter filho, e ter uma vida mais ou menos, né? Que é aquele padrão. E a gente tá falando, de novo, de 1969. A gente tá falando durante a ditadura militar, a gente tá falando sobre, talvez, questões que, naquela época, mulheres, as pessoas, no geral, queriam ler romances com o olhar feminino, que fosse algo mais diferente, sabe? Algo mais libertador. E não ter que seguir um padrão. Mas guarde isso aí, porque o livro pode te surpreender, tá? Ele é muito mais do que isso. E a gente também vai descobrir que, desde o início, que ela tem um relacionamento com Ulisses. Ulisses é um professor de filosofia que mora na Glória, no Rio de Janeiro. E a Glória, em relação ao Ipanema, é bem diferente. No caso, a Glória que fica ali perto da Lapa, ele não tem mais condições iguais de quem mora em Ipanema, né? Que são ricos, no caso. Mas ele é um cara muito atarefado. Ele é professor também, só que ele tem muitos alunos e ele trabalha o tempo todo. Então, ele tá ali num relacionamento com ela, mas eles não se entregaram um pro outro. Então, o Ulisses, ele é uma forma, talvez, dela encontrar as respostas da vida. Porque ela tem seus incômodos internos, invisíveis, e ela usa ele por ser um professor de filosofia, talvez pra ajudar ela a caminhar nessa vida. Mas, ao mesmo tempo, indiretamente, ele acaba mostrando pra ela que ela pode seguir esse caminho sozinha e conseguir fazer as coisas sozinha. Então, esse início, a gente tem o início da aprendizagem, que seria a Lori com esse relacionamento, mas não um relacionamento entregue de fato. Ela não se entrega de corpo e ainda também não se entrega muito de alma. Ela só está em diálogos com o Ulisses, sempre espera que ele tome partido, que ele ligue pra ela, que ele chame para sair, nem sempre ela sai, ela mesma reconhece que se impede disso, mas ela sempre fica na sua insônia, com medo da noite, porque a noite traz os pensamentos, os pensamentos que nós temos, que talvez a sua vida na rotina do dia atarefada não te faz pensar muito. A gente está seguindo ali nossos deveres do dia e não te faz pensar muito sobre morte, sobre a existência, e isso pode acontecer na hora escura, na hora que mais temos medo. Então, é o antes de dormir. E ela, por ser uma mulher que mora também sozinha e também não faz tantas coisas, ela trabalha como professora, mas ao mesmo tempo ela é muito privilegiada, então ela parte muito da insônia e esses pensamentos atacam o tempo todo. Então, ela utiliza ali como um escape o próprio Ulisses para contar para ela tudo. Mas, ela começa ao longo da história, ao longo desse aprendizado, a insistir e ficar sozinha. Tem um momento que o Ulisses some da vida dela porque ele está realmente atarefado, ele está trabalhando demais e o tempo todo ela tenta ir atrás dele, mesmo não querendo, mas ela descobre que ela pode fazer isso sozinha. Então, ela impede e insiste e mesmo com medo ela poder encontrar o caminho ou o sentido das coisas, sair mais sozinha. É engraçado que se a gente tiver um olhar mais psicológico, a gente até poderia pensar que ela tem uma certa ansiedade social que ela quase não sai muito, ela fica sempre muito ansiosa mesmo sobre as questões ao seu redor, né? Mas, de um olhar mais poético e existencialista, eu acho que não, eu não vejo muito por esse lado psicológico, né? Esse lado da ansiedade. Eu vejo mais mesmo pelo lado do existencialismo fantasioso, místico. Como eu disse, místico é a relação que ela tem principalmente com a existência ou não de Deus. E ao mesmo tempo que ela não tem uma crença por Deus, ela cria um Deus. E uma das partes mais lindas do livro é a sua oração, muito humilde. É o momento que ela se ajoelha sem saber muito bem como fazer aquilo e ela faz uma oração linda pedindo que ele a ajude. Mas como todo ser humano e principalmente no caso da Lori, ela se sente um pouco enganada porque ela acha que a oração não adiantou de muita coisa, o que ela pediu não foi atendido, então ela se sente mal por isso. E ela é uma menina que não tem amizade. A única amizade que ela tem é com uma cartomante. Até a Ulisses acha estranho ela ser amiga de uma cartomante, mas de fato ela é amiga de uma cartomante. O que fica é essa dúvida se realmente é amizade ou não. A cartomante é a mulher que vai com as cartas descobrir o seu futuro, né? Então ela pode talvez também dar resposta. Então é interessante que na vida da Lori até esse momento aqui da aprendizagem ou um pouco antes, ela utiliza essas pessoas como recursos para ajudá-la a encontrar uma resposta. Mas a gente tem momentos que a Lori sai de casa, tem momentos que ela sai com o Ulisses e momentos que ela sai sozinha. No momento que ela sai com o Ulisses ela começa a observar coisas ao seu redor, principalmente a olhar pela primeira vez para o Ulisses e observar seus detalhes no seu rosto, olhar um pássaro lá fora, uma folha que cai em cima dela, no seu cílio e ela se sente importante. Esses pequenos detalhes da vida que vão fazê-la voltar, quem sabe, ou também refletir sobre coisas que nem ela mesmo estava refletindo porque estava com medo demais de refletir. E uma das coisas que a gente mais comentou nessa obra é justamente a questão da aprendizagem. Se houve uma aprendizagem, se houve uma reaprendizagem, né? Será que ela já sabia e só estava com medo e se escondendo o tempo todo no seu apartamento, no seu interior? Ou ela realmente não sabia de coisas que ela passou a descobrir? Porque no final a gente tem uma Lore diferente, de fato, a gente não tem a mesma Lore do início da obra e a gente tem uma Lore que se entregou de corpo e alma, coisa que ela não queria no início, para o próprio Ulisses. Ela se entrega, enfim, para ele no final, sexualmente, né? Se entrega ali. E aí vem aquela questão, o romance que poderia trazer uma originalidade sobre a mulher não se entregar para um homem, etc. Por que agora ela se entrega? Na verdade, ela escolheu isso. Aí que está a liberdade feminina, aí que está a liberdade e a gente entrar no critério de liberdade é meio complicado, porque é muito complexo, né? Até eu já fiz um vídeo sobre isso e vai muito além, é muito filosófico, então é um assunto eterno. Mas a liberdade dela aqui nesse livro, para mim, foi a própria escolha. Aliás, acredito mesmo que a Lore antes, durante e depois sempre escolheu. Ela escolheu não sair, ela escolheu sair, ela escolheu acreditar, ela escolheu não acreditar, ela escolheu se casar, depois ela escolheu se casar, escolheu não ter filhos, depois escolheu ter filhos, ela escolheu se mudar, então tudo isso das escolhas partiu dela, não exatamente de uma influência, ela sempre fez tudo sozinha, só que ela nunca tinha percebido, então ela escolheu sozinha, logo, ela teve liberdade disso. E o final é justamente essa brincadeira da Clarice, um livro que poderia ser justamente libertador numa fase, o contexto que estava acontecendo na obra, na verdade, ela sim teve liberdade, só que não a liberdade talvez que os leitores da época queriam. Eles queriam outro tipo de liberdade, eles queriam a liberdade mesmo dela de chegar e falar eu não preciso de você, Ulisses, eu posso então seguir meu caminho sozinha, tchau. Mas não, ela estava apaixonada, ela realmente queria ficar com ele, então essa era a liberdade dela escolher ficar com ele, mas agora ela enxerga as coisas de outro modo, ela vê a morte, ela vê a vida, ela vê o sentido, ela vê tudo de uma outra forma ao final do livro. E é uma das coisas que eu comentei que parece muito uma conversão, não necessariamente uma conversão religiosa, tá gente, não é um batismo, etc, pode até ser usando a questão mais poética, mas uma conversão à vida, então se ela já sabia, ela reaprendeu, ela não tinha mais gosto pela vida e agora tem gosto de novo, ou talvez ela sempre soube, mas se escondeu, mas agora não, agora ela quer mostrar que ela se importa e ela quer ir até o mar, ela quer sentir o cheiro das coisas, ela quer ver os pássaros voando novamente, ela quer agora poder sentir tudo diferente. Então tá aí, são outras interpretações que a gente tem, de fato, né, mas o contexto da obra em si é esse e eu acredito que pode ter feito um burburinho na época, justamente por esse final. Uma apoiadora, a Nath, ela até comentou de uma carta que o Fernando Sabino, ele comenta, né, pra Clarice sobre o final dessa obra e que não foi muito legal pra ele, ele realmente esperava outro final, ele não curtiu muito o personagem Ulisses e na live também muitos não gostaram do Ulisses porque o Ulisses parecia aquele cara pedante e era uma das coisas que a própria Laurie também pensava dele de que ele queria mostrar muito do que ele sabia mas eu vi como um jeito indireto, gente, eu não vi como alguém que realmente queria fazer isso, eu vi de um jeito indireto e todos os livros da Clarice, quando eu leio, eu sinto que tem uma camada assim, espessa, sabe, que orbita toda a obra, toda a vida desses personagens, dessas meninas, dessas mulheres, né, como se ela estivesse tentando sair disso pra capturar aquilo que não é palpável, sabe, então sempre quando eu leio parece que tem uma camada ali como se fosse um sonho, como se fosse um delírio e você não soubesse diferenciar o que é realidade e o que não é, sabe, porque esses personagens vivem em pensamentos do seu interior o tempo todo, entende, então eu sinto muito isso quando eu leio Clarice e não foi diferente com essa obra. Eu resumi bastante aqui, mas eu falei do essencial, esse é o essencial da obra, o início, meio e fim, então falei dos pontos principais e também um pouquinho do final, se você não quiser saber do final, saiba que apareceu aí na tela o spoiler pra você então não passar daí em diante, termina de ler e aí volta aqui. Mas essa foi a nossa leitura da LC de Maio, eu espero que você tenha gostado, se você não faz parte do clube, participa porque tem muito material sobre essa obra, tem o grupo com várias informações fixadas e o slide que eu fiz com mais assunto sobre a obra desde o início ao fim, detalhando ali um resumão com mais informações. Então se você quiser ter acesso a isso, assinando o clube que tem aí o link na descrição, assina pelo Catarse, o meu clube de leitura que mesmo sendo as LCs passadas, você tem acesso ainda a esses materiais, as lives, aos áudios, a tudo, tá gente? E se você não assistiu ao vídeo, o último vídeo sobre o clube de leitura, assiste lá pra ter mais informações sobre essas assinaturas. Então tá aí nossa leitura, mais uma leitura finalizada e se você quiser continuar lendo mais LCs com a gente, a LC de junho agora é a peste do Albert Camus, está acontecendo agora e logo mais vai aparecer vídeos aqui resenhando e comentando sobre essa obra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não deixe de curtir, não deixe de comentar também. Se você é do clube, ou se você não é, mas participou da LC, deixa nos comentários. Se você tem outras interpretações sobre essa obra, também deixa nos comentários. Ou se você já leu Clarice, o que você acha da autora, qual a sua opinião sobre, você acha que fez sentido o que eu falei, é um sentimento que eu tive sobre a autora, que eu tenho sobre a autora, então deixa seu comentário também. E só avisando que na descrição ainda tem os pics de apoio ao Rio Grande do Sul. A gente sabe que não é muito falado, mas são algumas redes que falam ainda sobre como está lá, mesmo que a água já tenha baixado. Ainda tem muita gente precisando de ajuda e de doações. Então se você ainda tiver disponível a ajudar, na descrição tem todas as formas de ajuda, eu sempre vou deixar fixado aí para caso você que queira ajudar, só entrar na descrição e ver como apoiar. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!